Teu grano e Teu Getúlio Entre a Deus e o Senhor e o Rio de São Paulo Eu me orgulho Baiana, Massimo, Rio de Janeiro Chamei da Brasília Olhos pra ninguém contesta Brasileiro que briga É o Teu grano e me peito Pra fazer outra Brasília No estado de banhais O meu prato adiciona No bada do baronilho E Brasília Eu sou Do repito e da viola Eu não sei o chão banhando O padeira que tira a área Despedindo os constantes A meu Deus não foi embora Que goiça me chama A viola tem a força e não pega pinto Ramei a mão de pilão Joga até pega O carro da minha estrada Não tem de visa Os olhos não tem boneca A bala do meu devolve Eu penso No cano da carabinha Não vai dançar A porca do barafogo Nunca me abriu Na casa do jane barro Não tem boneca Cachaça não dá Trastei pra gente A linda da fechadura Não faz sua foca Pra fazer esse pagode Não foi me queiro Eu me direi do avesso E não sou de coca Os olhos não tem boneca O que tão maravilha Boa noite Boa noite, moçada. Boa noite, meus nobres amigos, meus companheirinhos e as minhas companheirinhas da Pai Nassô, Rozeiro, Caipira, Cormui. É com grande satisfação que nós estamos aqui na Fazenda Cachoeira e Entre Muias, na Fazenda Néstor Ferreira. E eu sou o Rozeiro Caipira, com orgulho. Os três Caipira de Minas, um abraço aí para o nosso nobre amigo Tinga das Gerais, o Raimundo do Bento, nosso amigo Vicente Faú, o Zé das Teixeiras. Os três Caipira de Minas apresentam na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Hoje, pela primeira vez, eu honradamente estou aqui na minha terra em Entre Muias, recebendo aqui a presença do violeiro Maquiais Santos e do violeiro Vargasí, que está enriquecendo ainda mais essa porta do Violeiro Caipira de Minas. É com muita alegria, meu querido, e recebemos o senhor na canzinha do seu rozeiro Caipira, com orgulho. E aí, vamos achar tudo bom? Graças a Deus! Rapaz, vale a todos nós de estar aqui, fazendo essa moda para vocês aí, para esse mundão tudo aí, que essa página atinge aí. Só tenho que agradecer pelo convite e dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo aí, daqui do Brasil, de fora para o Brasil. Boa noite, eu e meu parceiro Valdeci da Viola aqui. É isso aí. Valeu? Estamos juntos, já estamos muito felizes de estar aqui, viu? Muito feliz mesmo, de coração. Nós deixamos, meus queridos, um abraço. Ele falou aqui, é verdade, é a página do seu rozeiro Caipira, com orgulho. Ela está aqui sendo administrada por nosso nobre amigo, o de Los Angeles, em Jerusalém do Inhapim. Mas hoje atinge as Minas Gerais, o Brasil, e através da internet, né, que ultrapassa as fronteiras. Então, em vários países, a gente tem a alegria de falar isso, que durante as programações, a gente... Bem, as pessoas que estão longe aí, em outros países, isso enriquece muito a paz. Então, meu muito obrigado aos companheiros por terem aceitado o nosso convite. O nosso Minas Gerais é uma riqueza, é uma potência. Minas Gerais, nas prosas, nos versos, na viola, ele encanta o nosso Brasil e expande para o mundo afora. Minas, meu, Minas Gerais, Minas de grandes tesouros, das pedras preciosas, do vinho ouro. Minas Gerais, nas pedras brutas, pedreiras, sembreiras, caminhos, trevas, as curvas, os atalhos, estrada de terra abatida, empoeirada. Minas das matas, das pastadas, viradas, emboque. Uma brota aqui, uma bruta ali, atrás do espigão, outra brota. Um vale, um sertão, os barredão, lombadas, chapadões, rios, rios. Minas Gerais, meu, Minas Gerais, meu, Minas... Ou você desde os olhos... Água doce, cristalina, Roads naturais, regatos, lagos, lagoas e mananciais. Das encostas, nasce e vão, cortam colinas, verde, campinas, matas tropicais, rompem penhascos. Mina das grandes cascatas, das cachoeiras, filetes de água despencam e vão. As muitas quedras quebram o silêncio das virgem matas. Os braços dos rios como a centopeia, trigas, veredas dos nossos gerais abraçam e entrelaçam, seguem. Acorda o melão das matas filiais, banhando os quinhões do nosso chão, o cortejo nupcial cego, rumo ao enlace triunfal. Em pé, desaguá sua essência, a doçura mineira na grandeza do mar. Moçada, nós vamos estar aqui, aproveitando os nossos violins, com as modas e com as cantorias das vió, nessa página que retrata tudo de bom que nós temos no nosso sertão. O Odinão Eusébio, a gente sempre fala e tem a maior alegria que fala, é um grande defensor, né? Defensor das águas, defensor das nascentes. Isso pra nós é uma alegria e uma satisfação, tá sempre falando e repetindo, né? O trabalho gigante que ele tem feito aí, não só mostrando as imagens, os vídeos, mas também defendendo no seminário, onde ele tem a oportunidade de dar palestra a respeito da preservação do meio ambiente da nossa natureza. Vamos de moda com Maquiares Santos e o nosso amigo Valdeci da Viola. E você não manda baixar antes de dizer que a gente canta essa moda aqui, eu queria envelhecer você também, pelo convite, os três caipiras de Minas lá, e mandar um abraço para o Odinão Eusébio aí, que é o dono da página. Obrigado aí, viu gente, essa página maravilhosa aí, que tem muitos seguidores. Vamos todos. Caminheiro que lava aí, o rumo da minha terra, Por favor, faça a parada, na casa branca e seda. Ali mora uma velhinha, chorando o filho seu, Essa velha é minha mãe, e o seu filho soubeu. Caminheiro que lava esse recado de Deus Caminheiro que lava esse recado de Deus Cuida bem do que é meu, 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 cuida bem do que é meu. Teu cavalo Teu fila do Pai Teu No meu cachorro Cantei Aruinte o brigador Minha velha espinada E o violão chocador Oi, pra mim Me faça esse favor Oi, pra mim Me faça esse favor Pra mim Para não se preocupar Se Deus Esse ano Eu consigo Me formar Eu pegando O meu dinheiro Vou trazer Ela pra cá Mas se eu for Mão dos estudos Vou deixar tudo E posso Avar Oi, pra mim Não esqueça De avisar Oi, pra mim Não esqueça De avisar É isso aí Mano do achado Rapaz, mas que bonito Essa mulher puxou... Valecida viola. Que bonito, rapaz. Isso aí, ô maquiagem, isso faz... O tempo antigo, a década de... Era aqui do interior. Eles migravam pra capital, pra São Paulo. Estrudiam, eu já falei isso já no... Estava escutando o caboclo... O sujeito saia daqui. Naquela ocasião era só as cartas. Não tinha internet igual hoje. Aí o caboclo que ia, chegava lá no... Que tem, percurava lá o... Os lágrimas... Na época. E chegava lá e não tinha um programa especial pra isso. E falavam assim... Tô mandando... Tô mandando avisar, pai. Ô mãe, tô mandando avisar que eu... Que eu já tô empregado, já tô trabalhando... Já tô fichado pra se preocupar, não. Era a maneira que tinha do caboclo que tava lá longe o comunicado. A gente vê algumas coisas. Daqui a pouco às vezes quando saia, né? Aquelas malas amarelas. Aquelas malas grandes amarelas. Punha uma do lado do animal. A outra do outro lado do animal. E ia até lá no ponto, lá levar o caboclo. Ali a mãe ficava chorando. O pai ficava chorando e viu que partir. Sem saber ir pra onde. E tem muita história assim. São Paulo, por exemplo. O que tem de mineiro lá em São Paulo. Lá é demais da conta. O Ovaré do Nordeste. Do mesmo jeito. Então... As histórias... Elas some, né? Some de vida. Moçada, eu queria deixar um abraço grande. Um abraço gigante. Onde o José falou com eu assim. Mandou, vai, já não esquece dos administradores da página Sorroseiro. Então, manda um abraço pra eles. Os editores da página. Recebam o nosso caloroso abraço. Essas pessoas que estão aí alimentando a página. Seu Oceiro Caipiro Corbui. Obrigado, eu sei. Eu diria o José dizer que não sabe nem agradecer. Por causa de que cada um contribuindo, sendo uma ruimiguinha. Faz alavancar essa grandeza. Que não serve só pra nós, pro maquiagem que tá aqui apresentando não. Serve pro nosso filho, os netos que vai vir pra posteridade também, né? Aí cê tá mostrando aí a maneira de um tirar o leite lá do curralho. O moinho d'água trabalhando, caindo grão a grão lá. Pra pode fazer o fubá. Ainda tem, tem os moinho d'água pra roça fora aí. Cê sabe que tem, não tem? Tem mais. E é isso que faz com que, né? A gente faça um grande diferencial. O povo aqui da roça conserva essa tradição. Conserva a tradição da viola, das prosa, da moda bem cantada. Mas conserva também a tradição, né? Do saber. Né? Nói tão no mês, pra você que tem ideia. Nói tão no mês do folclore. Eu ganhei esse livro aqui, ô maquiagem, hoje. Eu acredito até que ele tá assistindo lá. Receba o meu abraço. Cê é de um tenente médico, né? Neurologista. Aqui, compadre Zé, ó. Ele é do Curupira. Nós vamos levar ele aí no Parupé, como eu falei com ele hoje. Tendente Gustavo Carvalho. É. Trabalho. Aqui no Empatinga. Ele... O prefácio dele com o Matisse Carvalho. E, pra mim, foi muito honroso a próxima. Porque, o livro dele, eu já tô trabalhando com ele já tem um certo tempo já. E, nós não tínhamos trago. Aí, tocou no assunto com ele lá hoje. Falei com ele. Nós vamos tá fazendo uma live. Eu vou levar o livro. Pra pode mostrar. Nós estamos já no meio de agosto. E, ele foi e falou assim. Ô, Matheus Lachá. Nós estamos precisando fazer isso. Isso crescer mais. Na nossa geração, nós vivemos muita coisa. Agora, os meninos. Os meninos de hoje. Estão entretidos com muita coisa. Mas, essas coisas bonitas da roça. Eles ainda não têm. Um abraço, então, pro Tenente Doutor Gustavo Matisse Carvalho. E, nós estamos aqui apresentando a Saga do Curupira. Comecei a ler hoje. E, depois, compadre Zé. Eu vou mandar pro senhor. Eu sei que o senhor gosta muito. A Saga do Curupira. Compadre Zé, pra você ter ideia, né? Fizemos lá em Paraupera. Dois encontros de caos e viola. Compadre Zé, ele é muito famoso, né? Além de ser um grande artista prático. Ele é bruseador, contador de história. E tem uma fama lá muito grande também. Que, neste mês do Folclore, está nisso pra virar o Curupira. Vira o Curupira. É, então, é de verdade. É de verdade. Vira o Curupira. Então, um abraço aí, compadre Zé. Uma certa fazenda do Arrigão. A essa empadaiada toda. Um grande abraço. O Mário de Mota, o Maquiagem Santo, pra nós perder tempo. Chega o rei, compadre Zé. Vamos sim. Ô, Mário Machado. Eu vou só aproveitar a oportunidade. O que vai mandar de nós? Falar com o povo que está assistindo aí. Que hoje é dia dos pais, né? Então, já que é dia dos pais. Você contou esse caso lá na Nova de São Paulo. Vamos tocar a mala amarela, né? Bora. Vamos mandar aí. Já vou aproveitar. Mandar um abraço pra todo mundo que está assistindo aí. Quem entrou agora. Vamos só mandar um abraço. Valeu, gente? Então, vamos lá, hein? Essa eu vou oferecer pro meu pai e pra toda a galera que está assistindo aí. Meu pai, minha mãe, minha família lá. Que está ligadinho lá. Já colocou online lá cedo. Deu umas 4 horas. Já estava no jeito. Então, vamos lá. Vamos lá, vai agradecer. Eu ofereço o meu pai também. Isso daí. Então, vamos lá. 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 O Pedro, a presa do selo, com o que eu fui ver Também um cachimbo de campo longo Tantos pernodos, com eles também E um estímulo esquerdo, que vale por dentro Por ser o direito, nascer que eu quebrei A moda fiscal, já toda amarela Da primeira cena, que eu mesmo comprei Com a insolentidade, na casa da cinta Tudo que me pinta, na hora eu pago Também um recorrido, já todo amassado Primeiro a verdade, o que eu fazei Era me arraia, com a marraia Se encostar, me invadir Pra mim, representa o que eu me faça Da vida ligando, que eu sempre gostei Assim, inventando, trabalhando Eu fiz o futuro A ver Que é com seus abelos Deixo-me por a mão Nos cantos da vida E eu abri o peito prato E o ouro do saco É a recordação Aô! Moçada! Maquiagem já se lembrou, né? Nós dão na frespa do dia dos pais Eu queria lembrar A que fez a liberdade Amigo patriarca Alexandre Mata É um dos grandes folclores, né? Representa o folclore da nossa cidade Os cavaleiros, né? E eu queria parabenizar o senhor Alexandre Por tão bem representar A nossa comunidade tribolense Se nós estamos aqui no Entrefoi Eu quero deixar um abraço grandioso Pra toda a galera Pra todos os cumpades Todas as cumpades aqui do Entrefoi Pra nós é uma alegria Estar fazendo essa live aqui hoje Juntamente com o Maquiagem Atingindo aí o nosso Reincão brasileiro Eu quero deixar aqui uma prosa Em referência aqui ao nosso Aos nossos cumpades As nossas cumpades Uma prosa referente Ao dos pais Estrima de reflexão Pra nós Eu quero Botar pra casa Meu pai Eu quero botar Depois de tanto girar Esqueci Ou desconheço O meu primeiro interesse A luz do primeiro lado Entrei nessa multidão Que atravancou esse planeta Sem cartão Sem tabuleta Sem identificação Agora eu quero botar Pra casa Quero botar Pra casa Meu pai Os caminhos São escuros Só engano E eu com 80 anos Não aprendi a falar É costume Ter-se piedade De uma criança Perdida Tonta E estranha Na cidade Tem gente Que tem dó de mim É próprio É próprio do ser humano Querem me levar Pra casa Querem sim Pros meus pais Pros meus irmãos Mas eu com 80 anos Não sei dizer De onde vim Estou sozinho Como quando Aqui cheguei A gente nasce chorando A gente E Chega-se Veio Enrugado Sem cabelo Na cabeça A gente chega Pequeno E nico Desdentado Pois hoje Esse Memo dado Me serve Como ser vivo Os meus cabelos Caíram Os meus dentes Acabaram E as uvas Se elas sumiram Os é daquelas Boatadas E quando Vai chegar chorando Eu posso dizer também Que eu choro De quando em quando Eu choro como Choro como ninguém Mamãe Moita José Moita José Meu pai A mãe chama o fim O fim vai O pai chamou É o caminho Mas eu Apuro os ouvidos E um triste silêncio Cai Tô perdido Perdido Não tenho mãe Não tenho pai Se eu vivo Eu acho que eu tô vivo Mas sem o objetivo De quem vem Ou de quem vai Nada me dá motivo Nada me prende Ou me atrai Nada me empurra Ou me abraza Pra poder continuar Eu quero voltar Pra casa Tenho pouca Moura É muito rasa Papai Mamãe Sem me chamar Eu quero voltar Pra casa Mas eu esqueci O lugar Eu esqueci O lugar Mas eu quero Voltar Pra casa Um abraço Moçada A todos os pais Que nós podemos Reimplitir O valor Que tem o pai Identificar O nosso carinho Nosso amor Nosso calor Na terra E como A gente ainda tem Vamos lá Vamos lá Oi gente Antes da gente Trocar a próxima Uma hora Eu quero aproveitar O espaço Dessa página Pra gente Tá convidando Toda a galera Que tá assistindo Pra seguir Maquiagem Santos Lá no Youtube Se inscrever lá Pra gente Colocar mais moda Caipira Lá no Quetrem Convidar toda a galera No Instagram Maquiagem Santos Lá Não é uma Olha assim Seguir a gente Lá no Youtube Que a gente Vamos mandar moda Uma moda E outra Outra Lá Pro celular Valeu Então tá todo mundo É isso aí Vamos dar o franguinho Essa aqui Eu vou oferecer Lá pra minha mãe Lá Que ela Gosta dessa moda Demais Viva 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 O recanto Onde a morte É mais linda Passarela O carinho Já canta Cedo Tem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O ciminho Da capela Vem a dor Eu provo Eu tenho um burrinho Eu tenho um burrinho Que eu te senti Do ciminho Pro leitinho Pro leitinho Das crianças A baquinha Se queira A lenha Na flor Terreno Papagá E tagarela Eu ando de qualquer jeito De botíva Ou de chinelo Na roça Se eu não me aperta Vou apertando a cimela Mas lá no teu rachinho a mulher e o cilindro Tem franinho na capela Quando eu fico sem serviço a tristeza me apela Eu pego que custa a flor e deixo ser da cor eu quero Eu levo meu criadinho, meu fundinho, meu tigela Que é só farinha com ovo, mas a gente vai ter que apelhar É esse o meu amor, que desce seco na grana Mas lá no teu rachinho a mulher e o cilindro Tem franinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce vela Ela quer tanto pra mim e tudo o que eu faço é pra ela Não vestimos banho e linda, vamos dar pra nele É assim a nossa vida, filha, vamos dar pra ela Se eu morrer, Deus não sei, pois a vida é muito bela Não vai faltar louco, manchinho pra mulher e o cilindro O franguinho na panela Aê! Aô, belezura! Moçada! Não posso deixar de mandar uns abraços aqui não Quero deixar um abraço grandioso Para o maio de Silva Maria Lá em Sampora Lá no ABC Polícia em Santo André Sempre está acompanhando a gente E ela falou que em Atalho Estou vendo que ela está aqui mesmo Um abraço com o maio de Silva Maria A região de Itarubirim, né? A região nossa próxima aqui Valadares O nosso leste mineiro André Arcântara Lá no Piedade do Caratinga Acompanhando nós Grande abraço meu compadre O Ender aqui no Entribui Acompanhando nós também O Varela aí do Vale do Aço A comadre Vera do Vique Lá do restaurante do Vique, né? Acompanhando nós A Nena de Castro Uma das grandes escrituras aí do Vale do Aço Né? Livardo Rezende Do Diário do Aço aí também Acompanhando nós também Aí sempre aí Robs Araújo Grande computador de caos Né? Caipira do nosso Vare do Aço também Grande abraço Marcelo Figueiredo Lá em Paropeba Na Fazenda do Rasgão Abração meu compadre Tudo de bom Moçada Vamos aproveitar os nossos compadres aqui Cada senhora passa depressa demais Vamos cantar mais Maquiagem Ó, fica Maquiagem lá no Youtube Maquiagem Santos no Youtube Ele e o violeiro do Agessi Tá aí Acabando a pandemia agora Eles vão tá aí Surtos aí pra cantar Pra tudo em qualquer canto E vocês não deixem de percurar não Maquiagem Santos Esse grande violeiro aqui da nossa região Prepara o peito pra beber cachaça Depois dessa pandemia passar, né? Vamos fazer o seguinte Vamos mandar essa aqui O meu padrinho que tá lá em São Paulo Que gosta demais dessa música Todos os meus padrinhos aí Meu padrinho palito que tá ali E essa moda aqui ela é boa demais, hein? Então vamos lá Pra toda a galera que tá assistindo aí também Mais ou menos assim, ó Votando pra minha terra eu renasci Nos anos que passei distante Acho que morreri Morri de saudade dos pais Irmãos e companheiros Da velha da tarde Velho terreiro A gente cantava Maravilhas na sua morte Brilhou a pina de nervoso No reto perfeito Mas eu não cantava E eu rio meu peito Na cidade grande Eu só tive prisão Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E eu não posso Eu não podei Amar de perfume Eu me encontrei Pelos vagalumes Pois era uma linda Dois do ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos E ao meu encontro A felicidade Estou no meu prato No amor da noite Neste meu lugar A felicidade A felicidade Estou no meu encontro A felicidade Estou no meu frato Mas vai da noite Neste meu lugar A felicidade 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 No próximo sábado A felicidade 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 Tony Ficione A felicidade Para descer izar Seja Quando há muitos anos fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando jardinei, planta um impê e ao correr os dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu impê florido, juntou-me na cela Pois tem altura de minha janela Só uma diferença A entre nós agora Aqui dentro às noites Não tem mais aurora Enquanto as caidades tem você lá fora Vejo em seu tronco, cinco parasitas, te abraçando forte Enquanto te abraça, sigo a sua seima Te levando a morte Assim foi comigo Que ela me abraçava Depois de trair Hoje está matei E agora só tem na sua companhia Meu impê florido Juntou-me na cela Hoje tem altura Em minha janela Só uma diferença A entre nós agora Aqui dentro às noites Não tem mais aurora Quantas caidades tem você lá fora A entre nós A entre nós Oh, modão Essa aí dá pra tomar uma, né? Não importa agora não, mas Se pudesse pode eu estar quebrando agora, assim Moçada, um abraço também pro meu amigo puta borde lá em Pocaiúva Até file, gentilho Esqueci você não, Sérgio Fredinho Abração, menino, pro senhor aí, Belo Horizonte Um abraço também para Tereza Mendonça, socorro às considerações, pessoas que sempre estão acompanhando, os três caipiras de Minas, uai! Moçada, obrigado, muito obrigado, a Sra. Rodrigues, ô com mais a senhora, não esquece da senhora também, a Sra. Rodrigues é uma grande poeta, né? Da nossa, Minas Gerais também, da nossa região aqui, muito agradecido a todos, nós vamos cuidar mais uma moda com os nossos pais, para nós aproveitar eles o mais que nós puder, depois nós vamos fazer um agradecimento especial, teve gente que trabalhou com a maquiagem, o senhor sabe muito bem, o senhor também esteve aqui mais cedo, trabalhou nessa ornamentação, nesse cenário aqui, nós vamos lembrar vocês do agradecimento também. Que ficou muito bom, característico, é isso aí que nós queremos, representar, companheira de José, representar o nosso mundo bem-vindo com as coisas que nós temos, da nossa tradição, do nosso sertão, daquilo que a gente sabe que fez parte da história da nossa vida. Vamos de uma roda, maquiagem sangro e esvartecida biota! Vamos botar uma barra no telefone muito, você manda isso, não é demais isso aí? Vamos, gente, vamos dar uma roda! Aô! Música 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 Cansei de ser seu valeraço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia bem Música Foi só que eu decidi O meu telefone cortar Você vai desaparecer Eu não posso chamar Que coisa boa, que alegria a gente a receber, pra mim foi um dos prazeres, dos maiores, o meu compadre Maquiário, ter essa oportunidade de ter você aqui, nesse nosso programa que a gente tem feito, dos três Caipiras de Minas, principalmente nessa página que retrata o Caipira, retrata o violino, as bombas de moda Caipira, e eu tive toda a certeza que eu ia convidar, não sei, eu ia integrar totalmente o objetivo da página, a gente já tem acompanhado seu trabalho, a gente sabe do prazer que você tem, além de cantar bem, tem prazer e essa disposição pra estar fazendo, o Vardecinho, né, teve lá do Caratinga pra estar participando aqui com a gente, bom seria com o Vardecinho, se nós pudéssemos, menino, ficar a quinteira pra meia-noite, né, mas a gente tem um protocolozinho, de fazer uma hora de programa, então a gente não vai passar disso não. Eu também queria falar pra você, Ano Baixa, que pra nós também é um prazer muito grande você ter convidado mais pra vir aqui, porque a gente não era acostumado com esse processo de live, né, de fazer live, a gente tá mais acostumado a fazer show, festas, tá no meio do povo lá, entendeu? Só que com essa pandemia aí, a gente tem que respeitar os limites, a gente tem que ficar muito aglomerado, então a gente não tem aquele calor que a gente tem com o público, mas a gente, tomara que a gente consiga transmitir aí alegria e felicidade desse lado de cá, né, como se a gente tivesse presente lá no show mesmo, porque a gente também sente falta de estar no meio do povo, então, programas igual o seu, assim, convidar a gente, pra nós é um prazer imenso mesmo. É, tá sendo uma experiência nova, né, pra todo mundo, a gente já tá fazendo essa live né, desde 2019, quando nós começamos, aí veio a pandemia, a gente acabou, já tava no meio, a gente acabou permanecendo, né, mas a gente sabe que realmente, principalmente pra vocês que já estavam no parque, né, fazendo as festas, é muito difícil. Eu vou fazer um agradecimento, depois vou deixar você fazer o seu agradecimento, vai assim também, aí vocês vão encerrar com uma moda. Então, eu quero agradecer aqui a família dos Ferreira, né, o Né Ferreira, a Zezé também, que carinhosamente disponibilizou aqui pra nós a Fazenda Cachoeira, né, de muito bom grato. A gente já tava falando nisso há bastante tempo, da gente fazer essa live aqui. E eles de bom grato, né, eles aceitaram, o Maquiara aceitou o convite, guardeci também, o sócio tem uma parcela grande, né, dos arranjos ajudando a ornamentação, ele foi um dos desinteresados da live. Eu falei, então, vamos fazer lá, vamos fazer, mando baixar, que eu vou ajudar. E nós vamos fazer. Ih, que roigou, ajudou. Cortou o bambu. Cortou o bambu com o maré, olha o bambu maré que cortou. Tá bonito, tá parecendo até de realidade. É. Obrigado, sócio. Muito obrigado mesmo. Isso aí é contribuir com a cultura, com o agrandecimento da cultura. Adriana, né, Adriana, viu a Adriana aqui subindo, amarrando os troços aqui, né, a outra com mais, a Giovanna também. A gente juntou demais, né, a Giovanna Santos, mas a outra, a outra, a outra, a outra que trabalha aqui também. Cidinha. Cidinha. Cidinha também, parceira, nossa, ajudou demais. Aqui, muito agradecido. Giovanna, obrigado, Giovanna José Vinho, obrigado, tá. Eu tô vendo que você tá aqui, acompanhando, eu vi você aqui, obrigado mesmo. Giovanna sempre foi muito parceira, né, nessas questões culturais, ornamentação. Isso tudo é obra das mãos dela, né, tem um visão muito grande. Então, obrigado. Obrigado, Adriana José Vinho, obrigado. Os três caipiros de mina, segunda-feira tem mais, lá aqui na página eu sou você, o caipiro com orgulho, na quarta tem, na sexta tem de novo. Então, acompanha aí. Os três caipiros de mina, uai! Obrigado, Maquiário, obrigado, Varnecy, faz os seus encerramentos aí, agradecimento e uma moda pra encerrar. Eu não posso deixar de agradecer também a essa galera que ajudou essa festa pra ficar bonita igual tá aqui, tem tudo organizadinho, o sócio também, que ajudou demais mesmo, o eu, o Juninho, a família dele toda aí, que tava aqui presente, ajudando. Brigadão aí por ter cedido a fazenda pra gente tá fazendo essas modas aqui. Agradecer a toda a galera aí que tá ouvindo aí, eu não tenho como falar o nome de todo mundo aqui, porque eu não sei nem quem tá vendo, quem não tá vendo, mas obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Valeu, gente, a galera de Entre Folha, essa galera que curte Maquiagem Santos, que patrocina Maquiagem Santos, todo esse pessoal aí, esse pessoal que tá de fora assistindo, meu irmão garanto que tá lá de fora, tá fora do Brasil aí, tá ligado lá assistindo, minha família doutor Dick, que dá um apoio pra mim aí, que inseste aí, muito obrigado aí, todo mundo, a galera de Fora, Baixa Alegre, região, todo mundo aí, obrigado, viu? O Teco, brigadão, todo mundo, gente, valeu, obrigado. E eu agradeço a vocês pelo convite, né, que fizeram pra mim, eu sou simplão de tudo, não sei nem conversar direito, mas eu tô muito feliz de estar aqui pelo convite, o ambiente que eu gosto é esse aqui, eu gosto de cheiro de mato, isso aí, a galera, o Sostene me conhece, né, o Maquiagem tá bem aqui, toda vez que me convida pra ir lá na casa dele, eu vou só se não tiver um jeito, mandar uma brequinha pra ir, e é isso aí, eu agradeço a vocês, de coração, todos que fizeram a rádio, ficou muito bonito, parabéns, e é isso aí. É isso aí, obrigado a você também, viu? E é isso aí. Vou fazer o seguinte, essa aqui é a Comédia dos Pais, eu vou oferecer essa pra, é bem estranha a Comédia dos Pais, né, eu vou oferecer essa pra todos os pais, e porque meu pai me pediu pra tocar ela também, é o Caipira e o Caboclo na Cidade, você vai fazendo a viola aí, eu vou tentar mandar aqui, beleza? E obrigado, viu gente, valeu demais quando eu baixei, muito obrigado, viu, pelo convite, tamo junto, valeu! Banda lá, menino! Se você já foi roceiro, não tô pegando o lumineiro onde eu tinha meu banchinho, Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barrigos de mim Eu tinha dois boicameiros, muito porco, no chiqueiro e no cavalo, bom avião Espicada pra que cheira, quatrozinha, macada inteira e um arroz ao novo anjado Na cidade eu saía cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira Ele não mais tava acordado, todo dia era feriado, eu pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade Então aconteceu isso, eu resolvi vender o sítio e morar na cidade Diga pra ele! Já faz mais de vinte anos que eu aqui já estou morando e como eu tô arrependido Aqui tudo é diferente, eu não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido Não ganho nem pra cumprir, já não sei o que fazer, eu tô ficando quase louco É só luz de paridade, eu penso a breguinha cidade, não é rogadinho, acabou Minha filha Sebastiana que sempre foi tão bacana, me dá pena, dá coitada Namorou um cabelo do que dizia ter de tudo, mas viver não tinha nada Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda, minha filha tá abandonada Como mudou meu coração, vê a sua situação, nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha velha já está mudando de terra, eu tenho que ver como passei Vai tomar banho de praia, tá usando minha saia e arrancando a sol pra ser Nem comigo se incomoda que essa bebida namora com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura, começou a outra pintura e teve cruz que foi saber Voltado pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro Que saudade da palhaça, eu sonho com a minha roça, me criando o mundo Não sei como se deu isso, quando eu vendi o sítio pra minha mora na cidade Se eu for só naquele dia, eu vendi a família E a minha felicidade E aí, obrigado! Valeu, querido! Um abraço! Um abraço!